Alô, raqueirama do meu Brasil! Um boi de mil reais, dois jegues de seiscentos reais, chucalho, quinze bois de quinhentos reais, e dois bezerros de cento e cinquenta reais, birim, e um churrasco zero oito cento, oito e nove de julho. É dia oito e nove de julho na Fazenda Cachoeira, em Sumé, e no sábado às vinte e duas horas o forró é com forró de pareia e forró quente. E no domingo às dezesseis horas você vai ouvir a banda dos paletões. Isso é Ragnar Vox e Sérgio Vagueiro, na pegada dos vaqueiros. Sérgio Vagueiro e Ragnar Vox e forró da gente. É dia oito e nove de julho na Fazenda Cachoeira, em Sumé. Isso é Sérgio Vagueiro e Ragnar Vox. Leve a sua família e vá para a peca de boitinha, mas cresce na Paraíba. Você não pode perder. É dia oito e nove de julho na Fazenda Cachoeira, em Sumé. Organização Frutuoso, Severo e Família. Estão convidados para vir brincar e amarem ser amados.